O Salão do Automóvel de São Paulo é o maior evento do setor na América Latina. Em 11 dias de exposição, reuniu 540 modelos de 29 marcas. A Toyota, a maior fábrica de automóveis do mundo, também mostrou seus novos lançamentos. Então vamos partir agora para outro veículo, que é um Yaris, mas é um veículo menos convencional, mais experimental. Exatamente, esse aqui é o que a gente chama, na base do nosso Yaris produzido aqui em Sorocaba, foi desenvolvido pelo nosso centro de design em São Bernardo do Campo, que a gente chama do GRS, Gazoo Racing S Concert. Basicamente, então, sobre a base do Yaris hatchback, vocês estão vendo aqui, você tem essa grafia, essa coloração diferenciada em preto, branco e vermelho, todo o para-choque, com esse acabamento aqui em fibra de carbono, o veículo é mais baixo. Ele é bem esportivo. Bem esportivo, ele conta com uma roda de 17 polegadas, um veículo mais baixo, todo esse acabamento aqui em fibra de carbono, tem um para-choque dianteiro também diferenciado, com um design bastante esportivo, agressivo, essa parte é tipo uma grade em colmeia. Enfim, é um lindo design, né? É um lindo design. Isso. E no interior? Meco, esse banco aí é especial, hein? Especial, né? Muito gostoso, Paulo Sá. É couro? Esse é um banco mais esportivo aí, é um banco que usa em situações de corrida, né? É? Ele tem os ombros mais destacados para evitar que você se movimente no assento. É caro de corrida, Meco Sá. Você, acho que não vai usar muito, mas é muito bonito. Na vanguarda do setor, a Toyota investe fortemente na tecnologia híbrida e em conceitos futuristas que apontam as novas possibilidades na utilização dos veículos. E depois nós vamos agora para os carros conceitos que a Toyota está mostrando aqui para o público. Esses são importados, né, Anderson? Sim, esses são veículos conceito, eles vêm, eles são, a gente mostra em vários salões, ele já foi mostrado, inclusive, no Salão de Tóquio ano passado. São três conceitos que vem, é que a gente chama, né, a família de Concept Eye, de conceito inteligente, né? Eye de Intelligent. Onde a principal característica diferencial dele, né, para o futuro, é o uso da inteligência artificial num veículo e ele interage através de expressões faciais, através dos seus movimentos, e o carro, ele vai aprendendo com você. Anderson, então, é bem compacto, né? Os bancos móveis. É bem compacto, ele, como eu comentei, ele se direciona para a porta que você abriu para facilitar a acessibilidade de um cadeirante. Você está vendo que ele não tem pedais, então, por exemplo, você pilota ou dirige o iRide através desses joysticks laterais. Então, é muito fácil uma pessoa que, por exemplo, que não tem a mobilidade da cintura para baixo, poderia estar conduzindo esse veículo sem nenhum problema. Minha questão, isso daqui é carro, é um carro? É, isso é um veículo de três rodas, mas é um, basicamente, é um patinete elétrico bastante inteligente. Esse daqui é lindo demais, já é um veículo quase que do tamanho normal, né, mas com os bancos diferenciados, maravilhoso, hein? É, então, esse aqui, basicamente, esse aqui é o que dá origem ao nome da série, né, Concept Eye. Como o próprio nome diz, é um veículo bastante inteligente, ele tem, você está vendo, né, o design bastante diferenciado, o design bastante diferenciado, você tem funções que eu te comentei de direção autônoma, né, você pode deixar o carro conduzir por você, e tem essa função que é a minha preferida, que é a questão da inteligência, que ele tem a inteligência artificial, onde o veículo aprende com o condutor, ou seja, as características do condutor, e ele vai evoluindo conforme você vai tendo mais contato com o veículo. Olha aí, beleza! É o veículo do futuro, brevemente estará rodando no mundo inteiro, com certeza, né, porque a tecnologia avança muito, né, e logo, logo vocês poderão encontrar aqui no Brasil, será? Ah, acho que sim, né? É, como eu comentei, né, são veículos conceito, não tem previsão de vendas, mas a gente, né, através desses conceitos, a Toyota se inspira, vê a atratividade, né, por exemplo, aqui no Salão de São Paulo, em outros salões do mundo, e, eventualmente, esses carros vão estar chegando aí, no seu, né, devido momento aí, ao mercado. Em duas reportagens, a Rádio e TV Nikkei mostrou os novos modelos e tendências do setor automotivo. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!